Muito boa tarde, missionário Miguel Bermudes Marim e reverendo José Cruz, pastor na congregação de Cárdenas, lá em México, no México, e toda a congregação reunida lá hoje domingo à tarde deste dia 26 de junho deste ano 2022, é realmente uma bênção e privilégio que Deus me concede poder mandar essa saudaçãozinha aí, agradecer tudo o que estão fazendo a favor da grande carpa catedral, do lugar o qual o irmão Abraham foi transportado e e onde viu inúmeros eventos acontecendo, viu o pilar de fogo, a coluna de fogo, viu tudo o que estava ocorrendo ali sob o ministério e viu os resultados de tudo que estava sendo feito por meio da coluna de fogo no meio da igreja do Senhor nesses dias, viu também como depois da pregação tiveram pessoas chorando à frente com suas mãos levantadas, viu também como depois se formava uma fila e depois viu também como entravam no lugar e saíam pelo outro lado, o lado oposto, sendo curadas essas pessoas que entravam com condições de doença, qualquer doença, saíam sendo assim curadas por meio da obra que Deus estava realizando ali nesse quartinho de madeira, ou seja que a mecânica não era revelada abertamente ao público, mas somente a dinâmica, porque a mecânica correspondia à coluna de fogo operá-la em segredo, como disse o anjo Hermann Branham, que era escritural isso que estava ocorrendo ali, as coisas da terceira etapa e tudo que envolve a terceira etapa é escritural, o anjo é escritural e tudo o que está sendo realizado na terceira etapa é escritural também, por isso quando ele disse, por que ali? E ali o anjo foi às escrituras e disse, não está escrito nas escrituras quando orares, encerra-te em tua câmara, ore ao pai, feche-se em tua câmara, ore ao pai e teu pai que te vê em segredo, te recompensará em público, ou seja que tudo que estaria acontecendo ali seria algo privado que somente o conheceria quem estivesse ali e certamente por meio da coluna de fogo que era quem dava a conhecer, revelava e a maneira em que tudo isso funcionaria. Há um mistério grande em tudo isso que depois, quando estivermos transformados, veremos como é que isso tinha funcionado e como isso, ao colocá-lo em prática, dava o resultado publicamente. Por isso ninguém poderá imitar essa parte da terceira etapa e também ninguém poderá imitar a preparação que é a revelação que estará sendo dada sob carpa, para que os escolhidos de Deus estejam assim se preparando para a adoção, para a transformação. E como isso não estava escrito, poderão tentar imitar, poderão tentar se aproximar, mas não vão ter algo que não vai produzir o que vai produzir o ministério na terceira etapa, tanto revelando tudo o que o povo de Deus necessita para essa adoção, como também não poderá produzir o que estará sendo manifestado já plenamente nesse quartinho de madeira. Por isso estamos nos preparando e trabalhando a segura com passos seguros, porque é a coluna de fogo, o Espírito Santo, quem está atuando em nosso meio, e por isso não estamos testando para ver se funciona ou não. Estamos com o nosso guia, que é o Espírito Santo, a coluna de fogo, nos guiando diretamente para a terra prometida do novo corpo. Agradeço a todos os que, ademais dos irmãos que estão ali em Cárdenas, Vila Hermosa e todos estes lugares, México, todo México e toda América Latina, estiveram braço a braço com este lugar, conscientes de que, depois do cumprimento da visão da carpa, não resta mais nada a não ser irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos nos preparativos para essa grande ceia, nos olhando no espelho da palavra, como dizemos, dando a última checagem para que toda a nossa vestimenta esteja em ordem, nos arrumando bem como quando vamos a uma festa ou a um lugar onde fomos convidados, quer seja um casamento ou algum evento, desculpem, ou algum evento onde se requer estar bem vestido. Eu estou dando esse tipo e figura, tipo do que será lá, ou do que nós estamos fazendo neste tempo. E a pessoa, se olha no espelho, se vê, se checa, verifica se tem a gravata bem colocada, se tem o penteado, deixa eu ver se tem alguma ruguinha por aqui, por ali, algum amassado por aqui, por ali, se tem alguma coisa que ainda não está bem, ainda estamos a tempo. Porque Deus sempre manda o povo se preparar a tempo. E a pessoa sempre, para esse tipo de atividade, trata de se preparar a tempo para qualquer coisinha a pessoa corrigir. E se houver alguma camisa, alguma ruga, algum amassado, em seguida tira, passa, para que tudo se veja perfeito. E assim, nesse tempo, Deus nos permitiu ter este tempo de, para checar, para nos examinar, para que estejamos bem no espelho da palavra, a qual é o reflexo, o qual é o reflexo que todos e cada um de nós devemos refletir, para estarmos perfeitos, para depois nos apresentar ali, na ceia das bodas do Cordeiro, onde estará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. que, depois do rapto, que raptará, depois nos levará ali, e ali Ele estará com todos e cada um desses convidados que somos nós. E para nos apresentar diante dEle, se requer esse corpo glorificado, esse corpo eterno, onde não há nenhuma ruga, nem mancha de pecado, mas que tudo será perfeito, por isso este tempo é muito mais, muito importante. Porque sem essa vestimenta de bodas, ninguém poderá se aproximar. Ali é a ceia das bodas do Cordeiro. Para esse lugar não podem ir os foguetes e nem aviões de nada, mas somente um meio de transporte, que é o corpo eterno e glorificado. Por isso, há um só meio de transporte, para ir até ali. E é esse mistério da terceira etapa, o qual contém a chave, para poder acessar esse meio de transporte, que nos levará a ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, sem essa chave, não se pode ir para lá. Por isso é preciso ter a chave, para abrir essa porta do novo corpo e poder entrar lá. E é essa chave a que vai nos permitir acessar, entrar nessa dimensão e poder. Depois de 30, 40 dias, que o mundo será estremecido pela manifestação dos filhos de Deus. Logo daí, ser arrebatado a ceia das bodas do Cordeiro no rápido. É um tempo muito maravilhoso, um tempo muito glorioso. Onde a manifestação dos filhos de Deus será de uma maneira a nível mundial. Aproveitemos este tempo que Deus nos permitiu ter, para esta preparação tão importante a qual está envolvida em tudo o que, a visão da carpa e a terceira etapa e todo este ensinamento sob carpa está sendo dado ao povo de Deus. O qual contém essa chave para poder irmos daqui. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus continue te abençoando e dando forças e sabedoria para que continues em todas estas viagens e também nos lugares onde fores localmente, aí no México, continue sendo de grande bênção para todos os escolhidos de Deus, os quais estão sendo preparados para a sua transformação. Também a ti, Andrés, Deus te abençoe, reverendo Andrés Cruz, igual para ti, que Deus continue te usando grandemente, e também José Cruz, reverendo José Cruz, ali em Cárdenas, e todos os ministros e irmãos, que Deus os ajude a todos a continuar nessa preparação para a nossa adoção. Que Deus continue abençoando grandemente a todos.